Olá pessoal, eu estou aqui com o Peugeot 206 1.4 2008, ele está com o seguinte defeito, quando aperta para travar, travou, ele trava todas as portas menos essa traseira aqui, olha, ele é um trava, então aqui eu vou mostrar como que abre essa forração de porta aqui, como que desmonta ela, para poder testar, ver se é algum fio, a passagem de fio na porta, é o próprio travinha dessa porta aqui. Então pessoal, aqui para soltar a forração de porta, vai ser usado uma chavezinha Torques número 20, só para soltar um parafusinho aqui, que é só aqui dentro que tem, não tem mais nada na volta, o resto é tudo sob pressão, então aqui eu uso também essa espatulazinha para soltar, ou uma chavezinha com muito cuidado aqui, só forçar aqui e soltar essa parte plástica aqui, essa manivela aqui do vidro também, é só puxar ele, ele não tem grandes dificuldades para soltar, só puxar, e aqui, aqui já está meio solto, olha, ela só tem as travas aqui dentro, solta ele, o movimento aqui é só puxar ele para cima que ele já solta, olha, não tem mais nada, ali as travinha, e ali está a travinha, só que essa trava foi colocada, ela não é original, né? Então aqui eu vou mostrar como que faz para trocar ela, então aqui está a travinha que foi instalada no Peugeot, olha, ela já aguarda essa unzinha aqui, para não guardar pó dela, que já está estourada, ela já não funciona, então ela vai ser substituída por uma nova aqui, olha, aqui eu geralmente indico trocar já, cortar fora essa, esse terminalzinho ali, para pluguezinha, fazer como está o original aqui, olha, como foi feito aqui, olha, já evitam um mau contato aqui direto, isso aqui dá muito problema, entra água aqui, oxida e já não funciona direito, então o que vai ser preciso aqui também, é uma chavezinha Philips, que o parafuso está de trás para frente aqui, ele está fixo de lá para cá, então é só substituir aqui, aqui também, olha, o Philipsinho, soltar aqui, substituir, está feito serviço. Uma dica que eu dou aqui na parte do ajuste da trava, coloquei ela já no lugar, fiação fixa certinho, ó, coloca a trava para baixo aqui, ó, e a parte da travinha aqui, ó, toda para trás, as duas, aqui e aqui, quando acionar ela vai puxar, então, esse é o movimento, ó, ele todo para baixo, para trás aqui, então aqui já pode ser apertado os parafusos aqui da, que fixam a travinha aqui, então, fixa ele aqui, aperta bem, eu já vou mostrar, antes de fechar a forração da porta, testa com ele aberto aqui, para não precisar abrir de novo, ó, ó, travado, destravado, ó, trava, destrava, agora vamos fechar a porta aqui, para ver se, se confirma o nosso teste, ó, travou, beleza, destravou, abriu, é isso aí, agora é só fechar, tá pronto o serviço.